Você acha que já é difícil cuidar das suas finanças? Imagina só um casal que tem dois filhos, uma casa que tá pagando financiamento, dois carros e o pior tá sempre no vermelho. Pois é, galera. Uma pesquisa aponta que o dinheiro pode ser a principal razão das brigas no casamento. O medo da grana não ser suficiente pra pagar as contas é uma das maiores fontes de ansiedade pra casais no mundo inteiro. E quando sobra dinheiro, muita gente discute sobre o que fazer com ele. Mas e se o casal não souber chegar num consenso? Daí o resultado pode ficar mais caro do que qualquer dívida que você tem. Pode acreditar nisso. A maioria dos casais não sabe que a raiz do problema é simplesmente não conversar sobre o dinheiro. Muita gente acaba antecipando o sonho que não devia exatamente ser antecipado e é aí que tá o erro. No Fimbook Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, a gente vai trazer os maiores erros que todos os casais já cometeram quando se trata de finanças. E lógico que a gente vai trazer as formulinhas que os casais inteligentes usam pra nunca mais cometer esses erros e ter uma vida financeira muito mais próspera. Você vai conseguir enxergar a importância de conversar sobre dinheiro e como criar estratégias pra formar uma parceria inteligente na hora de administrar bem as suas finanças. Isso vale pra qualquer fase do relacionamento, desde o namoro, passando pelo noivado, pelo casamento e até as bodas de ouro. Não interessa, serve pra qualquer casal. O que importa mesmo é você ter uma vida financeira tranquila e não só pra você, mas também pra toda a sua família. Eu sou o Iofordelone. Eu sou o César de Esperandio. E esse é o nosso Fimbook.